No ano de 1971, eu iniciei na Rio, que na época era metalúrgica, Resulência S.A. Um departamento de projetos e desenhos. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu tinha uma certa habilidade com desenho. Foi onde que me animou, estimulou a procurar isso aí. Na época, a Resulência desenvolvia equipamentos, eram máquinas, onde requeria muito a parte de projetos. Depois de um certo tempo, ela começou com autopeças. E nessa fase, foi que eu saí dessa linha de projetos e fui para a autopeça com desenvolvimento de projetos, com gerenciamento. E também com algum aprimoramento técnico voltado a projetos que tinham desenvolvimento das peças. Seu João eu conheci desde a época próxima a que eu entrei na Rio Sulense. Ele era muito família, muito relacionável, fácil de ter acesso. Então, eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com ele, que eu precisava de uma isenção do exército. Na época, não sei nem como funciona hoje, mas na época, eu tinha obrigatoriamente, todo ano, fazer alistamento de cada turma. Então, foi nessa época que eu tive um contato com ele, fui na casa dele. Ele conseguiu falar com pessoas que tinham interferência nisso e me isentou. Até porque eu tinha projetos de estudos e coisas parecidas que ajudou, então, nesse parque. Ele é uma pessoa extremamente acessível. Então, esse relacionamento nas viagens, nas feiras, fazia muita feira por causa de máquinas, né? Então, ele estava sempre presente, ajudava, participava e dava opinião, né? Ele sempre foi muito presente. Ele permitiu esse elo de amizade aí bastante grande. Ele não só comigo, com todas as pessoas que tinham relação com ele. O que me marcou, não vou nem dizer que foi uma, foi várias que a gente passou, as enchentes, né? A Rio Silêncio, a fábrica antiga, ela está localizada numa região extremamente crítica contra a água. E a gente presenciava aquilo, via aquilo, era um desânimo incrível, porque as peças que estavam, as máquinas, os equipamentos que estavam, que geravam as peças, começavam a subir a água, começavam a verter a água, começavam a ter problemas seríssimos. nessa condição. Ele tinha esse brilho aí, ele não caía, não deprimido, nada de caos, olha, vamos partir para outra, vamos melhorar isso aí para evitar de novo, né? Então, esse lado dele, realmente, eu presenciei isso várias vezes durante essas crises, né? Definir o Silêncio em uma palavra, gratidão. Essa era a palavra, gratidão por tudo. Eu tive uma experiência de vida muito grande nesse período, sem dúvida nenhuma, né? Mas, acima de tudo, eu tive uma... eu tive ganhos com isso. Eu ganhei com a Rio Silêncio, como muitos ganharam, eles faziam questão de ver o funcionário bem. E isso faz a diferença sem dúvida nenhuma. Eu resumo numa coisa. Uma empresa familiar. É uma vida, é uma convivência, é envolvimento com família, que acaba criando um elo direto do emprego com a família, né? E com várias pessoas, com... a gente criou um ciclo de amizade muito grande, com clientes, com amigos internos, com representantes. São pessoas que, com certeza, fizeram parte dessa... dessa experiência toda que ocorreu, no meu sentido, né? Eu tô numa fase de... a gente tem que começar a pisar o pé no freio, né? Em termos... em termos de atividades. Mas... talvez esse lado que tu falou, que é gostar do que faz, faz a gente cada vez adiar um pouquinho mais isso, né? A gente tem visto muita gente nova, muitos aprendizes, né? O que eu digo pra eles é o seguinte... se empenho, como se fosse o primeiro, tá? De uma série de atividades que ele vai fazer dentro daquela empresa, mas eles decidem se é isso que ele quer, se apeguem de forma bastante consistente. Ser uma chama Rio pra mim, é... primeiro, é viver a Rio. É ter um tipo de acolchego, de relacionamento, de entender as coisas. Então, mas é viver, é sentir na pele a empresa, as dificuldades, o lado bom, o lado ruim, e se sentir vontade de estar ali pra qualquer momento. E aí E aí E aí E aí